Novinha me reza porque eu vim na dansa Novinha me reza porque eu vim na dansa Sou brilho escudo, que ela dansa Só brilho escudo, que ela dansa Sou brilho escudo, que ela dansa Sou brilho escudo, que ela dansa Eu só vim sem barrigo e tô amando pra suas coisas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL